E ouvindo você falar, né, da sua história, da sua experiência, que hoje você tá aí fazendo mestrado no ITA, né, e tratando sobre temas de relevância nacional, né, na parte aeroespacial e tudo mais, me veio à cabeça o seguinte, cara, o quanto que a educação é foda, né, porque ela muda completamente a vida do caboclo, ela muda, ela dá um rumo muito, muito foda pra vida de qualquer um. E eu sempre costumo falar o seguinte, que a gente não pode ser hipócrita e falar que, por exemplo, as possibilidades de todas as pessoas são iguais. Não são. Cada pessoa tem um ponto de partida inicial. Alguns partem de um ponto mais privilegiado, outros não. Porém, cara, guardados alguns limites, qualquer pessoa pode alcançar várias coisas. Eu não digo tudo, mas várias coisas. E, porra, que legal, cara, né, você é um cara que tem, tá com 28 anos de idade, né, porra, não tem nenhum militar na família, assim como eu, saiu lá da sua casa no Rio de Janeiro, e hoje, porra, você é super novo, super jovem, tá aí falando pra essa rapaziada sobre coisas que, porra, parece coisa de filme, né, porra, caramba, cara, satélite e tal, e, porra, como que você chegou nisso? Através da educação. Isso é muito massa, né, Igor? Pô, isso é jogo de bola, cara. Pô, parabéns, inclusive, por essa fala, porque é exatamente isso, cara, assim, é algo, isso é algo que meus pais me falavam, né, então eles falavam, cara, eu não tenho preocupação nenhuma de deixar a herança, a única coisa que eu quero te deixar é educação, né, então, assim, educação é tudo na vida, galera, assim, então, tem essa discussão, se, ah, faz faculdade, não faz faculdade, cara, esquece isso, estuda, sim, por mais que você não vá fazer faculdade, estuda, se desenvolva, assim, foque em alguma coisa e realmente estude aquilo, se aprofunde naquilo. Hoje em dia, essa geração um pouco abaixo da nossa, né, às vezes se preocupa muito com a informação e não aprofunda muito num conhecimento específico e é muito importante, cara, você se aprofundar em alguma coisa, você realmente falar, não, isso eu sei sobre, e não falar só que sabe sobre, chega lá e mostrar que sabe sobre, né, porque é isso que vai te fazer ser um cara diferenciado, ser um profissional diferenciado lá na frente. Você saber de forma rasa alguma coisa, beleza, você só, você não sabe de verdade, entendeu? Então, você tem que se aprofundar naquilo, né, você tem que estudar aquilo, de fato, a fundo, né, pegar um livro, pegar, na internet hoje aquilo falta, tem tudo na internet hoje, tem tudo na internet, mas não fique olhando as coisas de forma rasa, se aprofunde em algumas coisas, é impossível se aprofundar em tudo, então, escolha uma coisa, escolha aquilo que você realmente gosta e se você não gostar também, se durante a caminhada você vê que não era aquilo, cara, não tem problema, troque e continue, teste outra coisa que você acha que você gosta, e vai testando, o modo você vai achar, mas não fica na zona, como o Henrique falou aí, né, então, não fica na zona de conforto, né, não fica na zona de conforto, cara, assim, simples desafio, sempre vai, o Henrique falando, pô, só da caça, foi pro Ita, porque, cara, eu sempre gostei de desafio, sempre gostei de problema, então, uma das coisas que pesou muito pra eu decidir vir fazer pesquisa operacional, inclusive, é porque isso, porque eu gosto de problema, eu gosto de ter que resolver um problema, assim, então, quando o professor me chamou pra esse projeto, por exemplo, eu falei, cara, que foda, sabe, cara, olha o nível do problema, olha que problema complexo, sabe, então, assim, isso me seduz muito, né, então, tem essa gana também de querer resolver problemas, né, porque hoje, quem sabe resolver problemas, consegue, assim, realmente se diferenciar, né, então, é importante você ter essa gana, né, esse tesão, né, essa parada de você ir atrás, ter essa iniciativa, sempre querer se desafiar, sempre querer mais, não se fiquem com força de jeito nenhum. Tchau.